Bom dia galera, eu sou o Guedes Guimarães, prazer Eu fiz esse canal porque eu sou compositor e eu quero mostrar uma palhinha do que eu sei Se vocês gostarem eu posto vários da música, eu posto tudo Então aí comente aí pra gente saber o que eu tenho que melhorar, né? E aí, tamo junto Sonhos que tiver ao seu lado, sonhos como você foram conquistados Se te amar foi um crime, se te amar foi um pecado Quero ser pecador e cabeça ao seu lado Então esse é tipo de um refrão da música, né galera? Então aí, qualquer coisa, curte, comente, divulgue no canal, me ajuda nessa Porque é difícil o começo, então Mas é nóis, fiquem com Deus, tchau!